E aí, gente? A Sofia hoje vai colar essas unhas aqui, ó, que a gente comprou aqui no centro do bairro. Vai ser a primeira vez que ela vai colar dessas aqui, porque antes ela colava daquelas que são infantis mesmo, coloridinha. Essa daqui já é um pouquinho maior, ó, é preta. E ela vai colar agora e eu vou auxiliar ela e mostrar tudo pra vocês. A gente começou pegando as menores unhas pra medir no dedo dela e ver qual se encaixava melhor. Depois disso eu tirei um pouquinho da pelezinha pra não atrapalhar aí na hora da colagem da unha. Tentamos colar com cola de unha mesmo, mas não deu certo, não teve aderência. Então a gente usou essa outra cola, mas caso você tenha alergia, não use essa. Colamos todas as unhas, tem um encaixe muito bom e seca super fácil, não machuca. A gente tentou cortar e lixar pra poder diminuir um pouco, mas estragou várias unhas, então a gente acabou desistindo. Na próxima vez a gente vai tentar achar uma unha menor, mas esse foi o resultado. Ela amou, gente, tá super feliz. Conta nos comentários o que vocês acharam. Não esquece do like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.